SABE, 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 SABE SABE, 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 SABE SABE, SABE, SABE Porque aqui não tem mais criança Olha pra cara das danadas Modidas cento e no coqueiro Modidas cento e no coqueiro Agora com as beiras E recallar com a bola Agora é assim, bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva, voz de novo Eu quero saber assim, ó, quem tá aqui no baile, se me conhece alguma recalcada aí Levanta a mão, levanta a mão Só quem conhece uma recalcada aí Agora bate no peito assim, ó, e diz pra ela assim, ó Eu sou foda, 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 vai Eu, 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 eu Quando eu tô passando, teu pescoço já explota Eu, eu, eu Se a minha estrela brilha, você já se incomoda Eu, eu, eu Esse é eu, esse é eu, esse é eu que eu quero chamar Eu, 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 eu Eu sou foda, eu sou foda, eu, eu sou foda, eu, eu sou foda, eu sou foda, eu, eu sou foda Eu porque eu sou foda, você não é nada Eu sou tudo 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 Se você me fez nessa segunda Depois vai acarar A amiga vai acarar Vai em confusa o que adora Hoje eu Wongelo Se você me derrama Eu morro com você primeiro Porque eu sou aquele tom Pra mim você é nadada Porque é alguém que eu amo A vida é nada É alguém que eu amo A vida é nada E o mundo é recaldada Pra mim você é nadada Já contigo, mas comporte Que hoje eu não tô mais cita Porque eu tô tudo Você Eu tô tudo Eu tô tudo Eu tô tudo Cadê o finaloa que ele levou para o povo? Música Música